Hoje nós estamos numa cozinha compacta e aconchegante para mostrar algumas dicas que é legal você revisar com seu arquiteto ou arquiteta com projetista para que você consiga trazer mais funcionalidade e praticidade para sua cozinha. Inicialmente precisa cuidar então com respeito à funcionalidade, ao uso dela no dia a dia e aí salta aos olhos o triângulo da funcionalidade, que é o seguinte, que é a geladeira em um ponto, aqui atrás de mim nós temos então a cuba e do outro lado nós temos então o fogão, o cooktop, formando então um triângulo. E aí olha que interessante, você pode pegar os alimentos na geladeira, você vai lavar aqui atrás de mim, onde está então a cuba, para trazer então para o cooktop, para o fogão. E o mais interessante é que você consegue trabalhar em mais pessoas, enquanto alguém aqui pega o alimento, lava o alimento, tem alguém aqui cozinhando e essas pessoas trabalham sem ficar esbarrando uma nas outras. Ou seja, uma funcionalidade muito legal e que daqui a pouco é importante você prever aí para a sua cozinha, para o seu ambiente. Uma segunda dica é com respeito então às cores. Nós temos aqui na bancada um preto São Gabriel muito elegante, muito bonito. Contrasta então com os balcões que são num tom acinzentado e automaticamente dá essa delicadeza, traz então essa beleza para o móvel. E aí claro, na parte superior, nas prateleiras, nós temos então o madeirado que traz esse aconchego e que linca então com o revestimento que também foi feito nesse amadeirado. E aí nós partimos então para a terceira dica, que é sobre revestimentos. Falando então sobre revestimento, chegamos então à terceira dica. Quando se fala em revestimento, chega a dar um frio na espinha, porque é uma parte bem cara ali do orçamento do projeto. Para poder então baixar custos, ao invés de utilizar porcelanato, que é basicamente um ícone que agrega valor à cozinha, mas ao mesmo tempo encarece ali os valores. E não só isso, traz aquela sujeira de obra, de reforma e muitas vezes pode atrasar ali a construção ou até mesmo a finalização do teu ambiente. E para resolver isso, nós temos aqui nessa cozinha, revestimento MDF, que traz esse aconchego, como nós comentamos aqui para as prateleiras. E não só isso, ela vai baratear o custo, vai poder agilizar o processo e automaticamente vai ter um resultado muito, muito elegante e muito bonito. Agora que falamos sobre revestimentos, nós conseguimos então conversar um pouquinho sobre conectividade, pontos de tomada. Olhando aqui então essa cozinha, foi colocado o modelo CX03S, foi colocado aqui e também do outro lado. Você consegue personalizar o modelo com tomadas, interruptor, USB, entre outras várias opções. Um ponto chave para esse modelo é aqui a questão das bordas slim, o que traz uma descrição muito grande, muito bacana para o seu móvel, especialmente aqui para o revestimento. E se você comparar esse modelo com o padrão, que é muito comum no Brasil, que são os espelhos 4x2, você pode ver qual é mais discreto, enfim, qual tem bordas mais slim. E Daniel, como é que a instalação? Estou super curioso ou curiosa sobre isso. Bem fácil, vai abrir o recorte no revestimento, seja pedra ou MDF ou porcelanato, vai automaticamente fazer a ligação elétrica aqui com a parte traseira e depois passar a super cola aqui nas bordas, aqui na espessura e então faz a fixação. Ah, mas Daniel, vai ficar firme, vai ficar fixo? Vamos fazer então uma prática ligando aqui alguns elétrons para que você consiga visualizar e quebrar então esse paradigma. Bom, agora nós estamos aqui com uma airfryer para mostrar para você como fica então o comportamento do modelo C-Shiller 3S. Veja que eu vou ligar e vou puxar. Mais uma vez, vou ligar, vou puxar pelo cabo. Não é o correto, normalmente tem que pegar aqui, mas vou puxar pelo cabo para você ver que super resistente. Consigo ligar e desligar tranquilamente. E ponto positivo para esse modelo, trabalha com tomadas flex, ou seja, a mesma tomadinha, aceita 10 amperes, que é o pino mais fino e também 20 amperes, que é o pino mais grosso. Para ficar didático, assim como um carro flex, onde o mesmo tanque aceita álcool e gasolina. Praticidade, não é? Nesse lado do revestimento, também foi colocado o modelo C-Shiller 3S. E o cliente optou por colocar interruptor, USB carregador para carregar celular e também a tomadinha. E veja como ficou super bonito, super bacana e discreto. E aí uma dica importante com respeito à instalação. O padrão de acabamento, o bonito desse material, desse modelo, está ligado diretamente com a instalação. Como assim, Daniel, a instalação? Bom, tem que ser bem feito, bem acabado, cuidar para que a cola não passe, não seja, enfim, vazada ou respinga ali no revestimento. E aí, claro, por ter bordas mais finas, tem que ter um grande cuidado. Mas depois de instalado, fica super bonito, super resistente, como vocês já visualizaram com o teste aqui da Airfryer. E agora partimos, então, para o último ponto de conectividade, que é a nossa torre de tomada. A torre de tomada com conectividade wireless ou carregamento por indução. Vamos, então, conhecer. Aqui nós temos, então, a torre. Você aperta e você consegue, então, puxar as tomadinhas. Aqui foi colocado três tomadinhas flex, onde você pode ligar nas três tanto o cabo de 10A, que é o pino mais fino, quanto o plug mais grosso de 20A. O que eu mais gosto nessa torre de tomada é o fato de você poder aproximar o teu celular aqui no topo e carregar o mesmo de forma indutiva, ou seja, carregamento wireless ou carregamento por indução. E ele funciona tanto com a torre aberta, no caso a torre em uso, quanto com a torre fechada. Vou fechar para vocês visualizarem. Vou chegar aqui no topo e aproximar. E veja que eu consigo carregar de forma muito tranquilo. Mas, Daniel, por que eu preciso do carregamento por indução? Imagina o seguinte, depois do trabalho, depois do escritório, quer fazer um lanche, quer automaticamente preparar a janta ou fazer algo na cozinha. Enquanto você está nessa tarefa, você consegue pegar o celular e deixar ali paradinho. Depois que finalizou, então, ali a lavagem da louça ou o alimento, basta pegar o celular e curtir, então, a família com o dispositivo já parcialmente carregado. O que traz muita conectividade e praticidade para o seu ambiente para o seu dia-a-dia.